Depois de muitas idas e vindas, negações, Dana White dizendo que não teria como promover essa luta, dada a situação esportiva de um dos participantes, Israel Adesanya, campeão dos médios, vai mesmo defender o seu cinturão contra o cubano Yoel Romero, no UFC 248 do dia 7 de março. E apesar de ainda não termos uma palavra oficial partindo da empresa, foi o próprio campeão que abriu o jogo em entrevista à ESPN americana, abre aspas. A luta está fechada, literalmente acabei de voltar para a academia e começar a trabalhar. Estou me preparando para a defesa de cinturão contra um veterano do esporte do wrestling, um filho da puta duríssimo. É o bicho papão, o cara que ninguém desafia, exceto eu. De antemão digo que não é a luta que eu faria, acho muito estranho, para não dizer problemático, abrir um precedente de tal tirel shot para um cara que vem de duas derrotas consecutivas, derrotas contestáveis. Teve muita gente que marcou a luta do Borrachinha para o Romero, a segunda luta contra o Robert Whittaker, em que ele aplicou dois knockdowns também para o Romero, mas não interessa. No sistema de pesos, contrapesos e regras do qual o UFC faz parte, as duas derrotas do Romero são oficiais, legais, legítimas. Tanto que esse é um caso com pouquíssimos paralelos na história do UFC, um cara com duas derrotas consecutivas disputando o cinturão. Eu lembro do caso do Frank Edgar, que perdeu duas vezes também, de forma contestável, para o Ben Henderson, decidiu migrar para o peso pena e já lutou com o José Aldo de cara. Mas ainda assim é uma situação diferente, porque ele estava mudando de categoria, de cenário. O Romero não, segue lá com 84 quilos, tendo as chances. A mesma coisa com a Holly Holm, tinha perdido para a Misha Tate, para a Valentina, tinha com 61 quilos, e foi lutar pelo cinturão até 66 quilos contra a Germain de Randomir, ou seja, outra categoria. A situação ficaria um pouco mais atenuada se esse peso fosse um completo mato sem cachorro, né? Não tivesse nenhuma alternativa e Israel Adesanya tivesse sentado no sofá desesperado para enfrentar alguém. Mas não é o caso, você tem o Jerry Cannonier vindo de três vitórias consecutivas, todas por nocaute, duas sobre dois top 10 e uma sobre o lendário Anderson Silva em pleno Rio de Janeiro. E em último caso, você ainda teria o Darren Till, que é verdade, só tem uma luta nessa categoria, mas venceu um top 5, coisa que legalmente o Romero não faz há quase dois anos. Podemos entrar de novo naquela velha discussão do mérito comercial versus o mérito esportivo, mas nem sei se é tanto o caso, porque o Yoel Romero, apesar de ser muito querido pelos fãs mais hardcore, não é nenhum grande vendedor de pay-per-view. Sem nenhuma dúvida, a luta com ele vai se tornar mais relevante para a maioria dos fãs, mas não sei se o suficiente para forçar essa barra. Sem contar que essa categoria sofreu muitas baixas nos últimos tempos, né? Rockhold, Jacareco, Swindman, o próprio Tiago Marreta, o Anthony Smith, todos esses caras subiram. E na minha opinião, a empresa, para fazer o peso médio grande de novo, precisa desses dois, Yoel Romero e Israel Adesanya. E botá-los em rota de colisão sem uma necessidade absoluta pode queimar completamente um deles. Se o Romero perde a terceira seguida prestes a completar 43 anos, fica em situação delicada. E o próprio Adesanya, que tem pinta de popstar, uma futura superestrela da companhia, poderia ficar bastante depreciado. Enfim, vocês entenderam que do ponto de vista da lógica, se eu fosse matchmaker ou Dana White, não seria a minha opção. E acho que também não foi a dos caras. Por isso que demorou tantos meses, desde que os boatos começaram, até agora, a assinar o papel. Mas também temos que dar o braço a torcer e bater palma para o Adesanya, né? Que é um cara extremamente fominha, faz pelo menos 3, 4 lutas por ano, e por bons serviços prestados à empresa, pediu, pediu, insistiu e recebeu o que quis, que é lutar contra os mais duros na opinião dele. Ele quer ter todo mundo, o nome de todos eles, no cartel. O do Itaker, o do Romero, depois o do Borrachinha. E pergunto a vocês, como a gente vai criticar um cara desses em tempos em que lutadores escolhem a dedo seus adversários? E sem hipocrisia também, né? Independente do retrospecto, quem não quer ver Israel Adesanya versus Yoel Romero aproveitar o cubano, enquanto ele ainda tem vitalidade, força, explosão, porque com 43 anos está chegando perto do fim. Como consolação, Jerry Canoni também não foi tão sacaneado assim. Ele vai enfrentar o número 1 do ranking, o ex-campeão Robert Itaker, nesse mesmo UFC 248. Ou seja, qualquer lesão, de repente, ele pinta na luta pelo cinturão. Mas e aí? Então o striker nigeriano vai pegar um coroa, vindo de má fase, molezinha pra ele então, né? Meus amigos, o Soldado de Deus não seria luta fácil pra absolutamente nenhum ser humano vivo nesse planeta. Alguém, por acaso, acha que Daniel Cormier versus Yoel Romero seria mamão com açúcar, pudici, ou Miotic versus Romero, um verdadeiro passeio no parque? Verdade número 1. Não existem 20 homens vivos no planeta capazes de vencê-lo. Verdade número 2. Ele pode ser vencido, como já vimos em algumas situações, mas ainda assim, na semana seguinte da luta, você provavelmente se alimentará por um canudinho e mijará pelo menos um copinho de sangue. Então, apesar do jovem Adesanya ser claramente o favorito nessa aqui, Yoel Romero segue sendo um pesadelo e tem artimanhas, artifícios pra vencer também. Ele pode mesclar mais as mãos com o Rashley, né? Pra tentar explorar aquele que é o ponto fraco do Adesanya, né? A luta agarrada. É claro que o nigeriano se movimenta muito bem e impede que adversários encurtem a distância, mas o Romero também não é desesperado pra botar pra baixo. Ele pode ir em momentos oportunos. E se ele gruda ali, na troca de forças, o Adesanya vai decolar. Se ele bota o Adesanya pra baixo, investe no ground and pound, também é ruim pro campeão. Yuto Machida, outro striker acima da média no MMA, que sempre se movimentou muito bem, foi um terror para wrestlers, foi arremessado pelo Romero. Agora, se o Romero deixar o Rashley em casa, como a gente também já viu, e fizer uma luta de kickboxing, aí a envergadura e o arsenal superior do campeão, velocidade, tudo, pode muito bem fazer a diferença. Até porque o Romero tem muita massa muscular, precisa conservar a energia de forma inteligente pra não morrer no gás. E o Adesanya é o homem cardio, né? Jovem, a gente já viu ele acelerando no quinto round contra o Kelvin Gaston. Tem também o papo da quilometragem. A Adesanya tem dezenas e dezenas de lutas de kickboxing, já foi nocauteado pelo brasileiro Alex Pereira por lá, já foi balançado pelo Kelvin Gaston, uma batalha sangrenta de 5 rounds. E o próprio Adesanya disse publicamente que você nunca volta o mesmo depois dessas guerras. Então tem sempre aquela pergunta, será que ele aguenta o punch, a pegada, ou de repente até uma ajoelhada voadora do Romero? Porque o Romero, por mais que tenha 42 anos, ele só começou a trocar socos e chutes com 33. Ou seja, a quantidade de impacto, de danos que ele recebeu na cabeça, no cérebro, chacoalhando, é consideravelmente menor. Alistair Overeem, por exemplo, foi campeão do K1 World GP. Talvez seja o peso pesado do striker mais condecorado em atividade no MMA. E por seus problemas notórios de resistência a golpes ao longo dos anos, foi nocauteado por Antônio Pezão, Ben Rothfell, virou Ressler contra Jairzinho Rosenstruck e ainda assim foi nocauteado. Enfim, duelo controverso, mas extremamente intrigante, que vai manter o campeão ativo, enquanto o desafiante número 1, brasileiro Paulo Borrachinha, não se recupera da cirurgia e da lesão, deve voltar lá para o meio do ano e até lá eles já competiram. Mas claro, são apenas os meus 2 centavos. O que vocês acham sobre Adesanya versus Romero? Quem é o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Conome Grego, que está sendo menosprezado e não sei se deveria. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até a próxima.